Oi gente, eu sou a Rayana e esse é mais um vídeo para o canal Tudo em Nova Educa O vídeo de hoje é mais uma resenha aqui para o canal Quem segue a gente no snap, que era o Ana Leixo e Rayana Leixo E o que recentemente a gente recebeu novidades lindas da Eudora Nossa parceira Eudora em Bituva enviou para nós alguns produtos legais E um dos produtos é esse batom maravilhoso que é o lançamento da Eudora O nome do batom é Marrom Destaque E é claro que nós já garantimos o nosso batom para trazer aqui para vocês tudo sobre ele O batom é esse que eu estou usando no meu lábio A cor é maravilhosa, o marrom dele é um marrom bem escuro mesmo Para quem não sabe, ano passado o batom Cabernet da Eudora Que é um tom mais vinho, bombou com uma das cores mais usadas E esse ano essa novidade chegou, que é um tom de marrom E da coleção Eudora é ele que promete marcar o tom de inverno desse ano O batom Cabernet do ano passado ele já era um batom bem mate E usando o batom Destaque, a gente percebeu que ele é mais mate ainda do que o Cabernet O batom tem um cheiro muito bom, então quem já conhece os batons da Eudora Sabe do cheirinho deles, é um cheirinho bem agradável A embalagem é igual a embalagem do batom Cabernet É uma embalagem bem firme É da linha Soul, da Soul Kiss Me O que a gente mais gosta dos produtos da Eudora É que eles são de muita qualidade e são acessíveis Então isso que é o bacana da marca A gente ainda não tinha usado, nós não tínhamos nenhum batom Que fosse um marrom tão escuro quanto esse E nós realmente nos apaixonamos pela cor Achamos a cor maravilhosa É o tipo de batom que se você passa ele com uma sombra simples Como eu tô usando, a maquiagem já fica linda E realmente é um batom que a gente indica pra vocês usarem esse ano Então agora acompanhem Eu fiz uns takes passando o batom Pra vocês verem, a gente já aproveitou esse vídeo Além da resenha, mostrar pra vocês como nós aplicamos Batom escuro Todo o passo a passo que a gente faz Então gente, eu vou começar a aplicar o batom Vou aproximar pra vocês verem a questão da pigmentação Da cor, então vamos lá Antes de começar a aplicar o batom Eu vou passar um corretivo e um pó no meu lábio Pra fixar mais a cor e também pra neutralizar a cor do meu lábio E ficar bem certinho a cor real do batom A paleta de corretivos que eu vou usar é a paleta da Mandy Eu vou aplicar com o dedo mesmo no meu lábio Dando batidinhas Corretivo aplicado E agora vamos para o pó O pó que vocês já conhecem Ele é da Marquette, a gente tem usado bastante ele aqui no canal E ele é da cor Beige Médio 13 E eu vou passar ele com o pincel de pó Da Makeup Pambel Antes de começar Eu vou contornar o meu lábio com o lápis de boca O lápis de boca que eu vou usar É esse lápis aqui Ele é um tom de marrom também Ele é um tom um pouquinho mais claro do que a cor do batom Nós temos esse lápis há muito tempo Nós ganhamos de presente Então o nome dele já apagou E eu não vou poder contar pra vocês Qual é o nome, qual é a marca Mas você usa um lápis marrom que você tiver Que o tom dele seja o mais próximo possível da cor do batom A gente sempre faz um contorno no lábio Antes de passar batom escuro Por exemplo, uma cor, um bordô, um vinho, um vermelho, um marrom Porque cores escuras são muito difíceis E você conseguir acertar a cor direto no lábio Então a gente faz primeiro esse contorno com o lápis Pra daí aplicar o batom e ficar bem uniforme na boca Bom, o contorno do lábio tá pronto Eu sempre gosto de fazer um contorno um pouco mais grosso Porque eu posso espalhar com o dedo Puxando pra cima pra esse contorno encontrar com o batom Pra não ficar bem certinho aquele desenho ao redor da boca Então eu sempre vou puxando com o dedo Esfumando esse contorno no lábio Pra depois passar o batom por cima Como vocês podem ver, então eu esfumei, né? Esse contorno mais ao centro da boca Pra ficar natural quando passar o outro batom por cima E agora chegou a hora da gente passar e testar o batom Que tá sendo sucesso aí Pra mulheres que adoram, eu adoro Então primeiro eu aplico o batom aqui E depois eu faço os retoques com o pincel Pra preencher aqueles cantinhos que a gente não consegue Preencher direto com o batom Agora eu vou retocar com o pincel Batom aplicado e esse é o resultado final Então ele é um marrom bem escuro mesmo E simplesmente é uma cor maravilhosa A cor dele lembra bastante a cor do cabernet Só que é, né? Puxa mais pro achado pro marrom Então esse é o resultado, né? Do batom, do lançamento da Eudora nos lábios Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Realmente a gente indica esse batom Mas ele é muito lindo mesmo E eu vou deixar aqui no link No bloco de informações O link da página da Eudora e Biturva Caso você tenha interesse em adquirir os produtos A Eudora e Biturva entrega pra todo o Brasil Então isso é muito legal E eu vou deixar também o Instagram Pra vocês conferirem as novidades Estarem sempre atualizadas por lá Também todas as nossas redes sociais Aqui do blog Vai estar aqui no bloco de informações também Pra vocês seguirem a gente e acompanharem E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau